A gente faz besteira, não conseguem controlar, mas eu não sou esse cara assim, eu não sou. O choro é de um homem que tirou a vida da própria companheira, que estava grávida de quatro meses. A Ginaldo Viríssimo Coelho, de 50 anos, matou a vendedora Denise Ferreira da Silva, de 34 anos. Denise foi assassinada na frente do filho que tem apenas seis anos. O menino é filho do primeiro casamento de Denise. Depois de matar a companheira com um tiro na cabeça, o Ginaldo fugiu. Ele passou por esse portão, mas quando chegou aqui, ainda com a arma do crime na mão, ele esperou alguns segundos, porque o portão estava fechado. Depois que conseguiu sair, o Ginaldo caminhou tranquilamente aqui pela rua. O Ginaldo caminhou por aqui, ele saindo ali do condomínio, de lá ele veio correndo, mas aqui ele caminhou. E lá na frente, ele acabou entrando no mato e de lá desapareceu. Imagens do circuito de segurança do condomínio mostram o momento que a Ginaldo atira em Denise no meio da rua. Na gravação, é possível ver que logo em seguida ele foge do condomínio. A Ginaldo ainda está com a arma do crime na mão. Aqui, ele aparece já fora do condomínio e caminha no meio da rua em direção a uma mata. O homem acreditava estar sendo traído. Ao chegar aqui, Denise se recusou a abrir a porta. O Ginaldo, enfurecido, derrubou e conseguiu entrar. Lá, o casal começou a discutir. Denise tentou fugir e foi morta no meio da rua com um tiro na cabeça. A noite, ela me fez entender que estava com alguém lá. Por isso que eu fui lá. Mas eu não fui lá para coisar, para pegar ela. Eu fui para ver se tinha alguém lá. Então você pensou em matar quem estivesse com ela? Sim. A Ginaldo foi preso poucas horas depois, em Anápolis, a 55 quilômetros de Goiânia. Ele estava escondido na casa de parentes e já se preparava para fugir mais uma vez. O Ginaldo era acostumado a viajar por todo o país. Mas em São Paulo, o ônibus que ele dirigia deu um problema no Parabrisas. O Ginaldo, então, procurou a empresa onde a Denise trabalhava. Segundo ele, foi amor à primeira vista. Ginaldo e Denise começaram a ter um relacionamento. Dois anos depois, Ginaldo convenceu Denise de se mudar aqui para Goiás. Foi aí que começaram os pesadelos. Na vida de Denise. Agressão física, nós nunca tivemos conhecimento. Só mesmo agressão verbal e discussões dentro da casa, né? Que é o que a gente sabe. Mas nunca nada mais sério assim. Uma vez ele ameaçou ela. Mas a gente não imaginava que fosse chegar assim, esse desfecho. No condomínio onde o crime aconteceu, o clima ainda é de tristeza. Os vizinhos do casal não querem mais falar do assunto. A casa onde Denise morava está fechada. A porta que foi arrombada pelo assassino já foi trocada. O corpo da vendedora Denise Ferreira foi levado de Goiás para São Paulo. Agora, a família dela espera que a Ginaldo pague pelo crime que cometeu. As possibilidades dele ficar preso são muito maiores.